Oi, oi gente linda! Tudo bem com vocês, meus amores? Bora pra mais um vídeo, gente, mais um vídeo de decoração de Natal. Hoje vou mostrar pra vocês duas peças lindas, com cara de loja e muito fácil de fazer, tá minha gente? Então vem comigo nesse vídeo, assiste até o final. Se ficou alguma dúvida ainda, é só deixar aqui nos comentários que eu vou tentar responder vocês. Bora colocar a mão na massa e decorar nossa casa para o Natal. Vem comigo! Bom, pessoal, hoje eu vou compartilhar com vocês, então, duas ideias de Natal aí com cara de loja. É bem simples de fazer, é fácil, porém vai ficar muito lindo. Como você sabe, o meu tema, ele tá puxado pro verde e vermelho, então a base da nossa pintura vai ser toda em verde. Já vou mostrar pra vocês. Vão ser duas ideias usando estrelas aqui de MDF, de pinos. Essas estrelinhas eu comprei pronta na loja Fazendo Arte, aqui da minha cidade, chama Tabo Amo da Sé. Gente, fica bem ali no centro do Tabo Amo. Vocês perguntam onde a lojinha Fazendo Arte ali na pracinha, todo mundo vai falar pra vocês, tá? E outro, um kit Feliz Natal, nesse pedacinho de madeira. Essas palavrinhas aqui, ó, essas letrinhas, eu também comprei lá. Uma tá escrito Feliz, e a outra Natal, e aqui tem uma estrelinha. Aqui eu tô com um pedaço de madeira, um pedacinho de tronco, ele tem quatro por quatro. Aí, o comprimento dessa daqui, ela tá medindo 16 centímetros, e essa daqui tá medindo 12 centímetros. Eu vou começar por esse projeto aqui, depois a gente trabalha lá com as estrelas, porque esse aqui é mais fácil, é mais rápido. Como as casinhas que eu fiz, elas estavam pintadas de um verde clarinho como base, gente, eu vou continuar usando. E é uma tinta de parede, ó. Essa daqui eu comprei na Leroy Merlin, é da Coral. Cores do Mundo, Campos Tropicais Médio, é essa cor, gente. Campos Tropicais Médio. Vou usar ela como base, pra dar um fundo aqui na minha madeira. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow, in a one-horse open sleigh. Over the fields we go, laughing all the way. Bells on bog-tails rain, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing a slaying song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Agora, a gente vai fazer o acabamento, pra gente dar a cara aí, a nossa peça. Aqui, eu passei três demãos de tinta, aguardando a secagem entre cada demão. Agora, que já tá tudo pintadinho, eu vou usar essa tinta aqui, que ela é um verde mais escuro. Verde novo, oliva. Pra fazer um detalhe, que nem eu fiz nas casinhas. Você se lembra do vídeo das casinhas que eu pintei? Então, vamos dar um acabamento aqui, ó. O que que eu vou fazer? Esse é um pincel chanfrado, tá vendo? Que ele tem uma voltinha. Eu vou passar aqui, ó, com a tinta, ó. Ela vai dar um... Uma profundidade aqui, ó. Coisa simples, tá vendo? Vou fazer em toda a volta aqui. One horse open sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh A day or two ago, I thought I'd take a ride And soon Miss Fanny Bride was seated by my side Ó, gente, fica muito mais bonitinho, olha, assim, com esse acabamento Do que, assim, uma peça reta. A mesma coisa que eu fiz nesse daqui, eu vou fazer com esse agora. Pronto, gente, ó, as duas peças estão pintadas. Agora, a gente vai trabalhar na colocação das palavrinhas. Aí, você vai olhar a sua peça e ver qual ladinho tá mais bonito, qual lado você quer usar Pra poder colar a palavra. Vou usar esse daqui e essa daqui... Sei lá, vai ser esse aqui também, ó. Agora, eu vou vir e vou colar as palavrinhas. Eu não vou pintar em nada, vou deixar assim, porque eu quero que combine com as árvores. Lembra das árvores que a gente pintou? Agora, a gente vai colar aqui. Eu acho que vai ficar bem legalzinho. Se você quiser, você pode pintar também, tá? Gente, eu tô fazendo aqui com a palavra Feliz Natal. Mas, se vocês quiserem usar outra palavrinha, sei lá, paz, amor, gratidão, também fica legal. Tchau, tchau, tchau. Pronto, gente. Ficou o excesso de cola, mas quando ela seca, ela fica transparente. Eu vou aguardar ela secar. Depois, se tiver seco, eu mostro pra vocês. Aí, agora, eu vou começar a trabalhar com as estrelas. Essas estrelas aqui, eu quero usar elas penduradas. O que que eu vou fazer? Tem uma furadeira aqui, ó, com uma broca que dá pra passar esse cordãozinho aqui. Aí, eu vou fazer um furinho em todas as estrelinhas. Mostrar pra vocês. É só pegar a furadeira e fazer o furo. Pro meu furo não ficar feio, eu vou pegar uma régua aqui, ó. E eu vou marcar um centímetro da pontinha. Ó, marquei aqui um centímetro e vou fazer o furo. Ó, gente, com um centímetro é muito perto. Quebrou a minha estrela. Eu vou colar ela aqui de novo, mas a gente vai ter que furar mais pra baixo. Eu queria que o furinho ficasse bem em cima aqui, ó, pra ficar bem bonitinho. Mas, pelo que eu vi, né, não vai dar porque a estrela corre o risco de quebrar. Eu vou deixar ela secar. Ó, gente, o furo teve que ser um pouquinho mais pra baixo, pra não correr o risco da gente quebrar a nossa estrelinha, tá? Todos os furos efetuados, agora a gente vai fazer a pintura. Usando a mesma cor, que é o verde, campos tropicais na cor média. O verde, campos tropicais na cor média. Olha só, pessoal, passei só uma de mão da tinta. Ficou ainda com a leve transparência aqui. Porém, agora a gente vai trabalhar com o mesmo verde oliva, fazendo o que a gente fez no projetinho anterior. Que é molhando aqui a pontinha, ó. E a gente vai esfumaçar. Ó. Ah, gente, mas eu esqueci de um detalhe. Antes de fazer esse trabalho aqui, eu quero pintar aqui, ó, de verde. Esse verde oliva é mais escuro. Ó, e agora, tá vendo que passou bastante aqui? Eu venho com o paninho e tiro um pouquinho do excesso, ó. Mas aí, a gente vem com o pincelzinho chanfrado, fazendo o acabamento, ó. Pra não ficar manchado e ficar bonitinho, ó. Daí, gente, agora eu pego o pincel sujo e dou umas pinceladinhas aqui, ó, na estrela. Aí, eu vou fazer esse processo em todas as estrelinhas. Gente, todas as estrelinhas estão pintadas, né? Agora, eu tenho sete estrelas aqui. Eu vou pegar essa corda aqui, que eu conheço como fio de juta. Eu comprei na loja Dyson em 2020. Ela rende bastante, ó. Já usei bastante. E eu vou cortar uns pedaços aqui, medindo aproximadamente uns 60 centímetros, tá? Se você quiser maior ou menor, daí vai de acordo com a sua necessidade aí, seu desejo. Sete pedaços cortados, gente, ó. Tá aqui, na verdade, eu acho que eles devem ter mais ou menos... Deixa eu ver aqui certinho, ó. Cortei com 1,70m, tá, gente? As fitinhas aqui, as cordinhas. Aqui eu também tenho essas bolinhas, que geralmente a gente usa pra fazer, é... Colar a pulseira, ó, de madeira. E essas bolinhas aqui que eu mostrei pra vocês, que eu usei no vídeo anterior, que eu comprei um assento de carro. Vou deixar o link pra vocês na descrição. Vou usar elas também. Como que a gente vai montar esse arranjo aqui? Ó, vou pegar a cordinha e a gente vai passar no furinho que a gente fez aqui, ó. Essa parte dá um pouquinho de trabalho, mas dá certo. Ó, a gente vai passar e deixar ela bem no meio. Junta as duas pontinhas aqui, pra ter certeza que ela tá no meio, ó. Aí, agora, a gente vai pegar essas duas pontinhas aqui, e nós vamos passar nessa bolinha, ó. Aí, ela vai ficar assim. Aí, eu vou vir aqui e vou dar um nó. Aí, eu vou fazer isso com todas as estrelas. Prontinho, todas as estrelas com a cordinha amarrada, ó, gente. Todas. Agora, a gente vai juntar todas essas cordas. Vão ficar assim, umas mais altas, umas mais baixas. Aí, a gente vai pegar essa ponta aqui, ó. Vamos dar um nó. Quer dizer, não vou dar um nó, não. Vou dar uma amarradinha aqui, ó. Deixa eu dar uma enroladinha aqui. Ó, vai ficar assim, que daí, se a gente quiser colocar num parafuso, pendurar na porta, onde a gente quiser, dá pra gente pendurar. E aí, eu vou pegar essa parte que tá mais comprida aqui, essa cordinha mais longa, ó. E eu vou enrolar ela aqui, ó. Bem enroladinho, bem apertadinho, pra poder fazer o acabamento aqui, ó. Daí, gente, pra isso aqui ficar bem firme, eu vou pingar um pouquinho de cola aqui, pra não desamarrar. Pra garantir que vai ficar bem firme e não venha se soltar. Agora, vai ficar várias pontinhas aqui, ó. Né? O que que a gente vai fazer com essas pontinhas que estão soltas aqui? Nós vamos pegar... Lembra das miçanguinhas que eu mostrei pra vocês? Vai pegar e vai passar na pontinha, ó. Vou passar aqui, desse jeito. E vamos dar um nozinho. Ó, aí, todas as pontinhas vão ficar assim. Vou fazer com todas. Olha, pessoal, prontinho. Amarrei a bolinha em todas as pontinhas. Agora, eu vou colocar tanto essa peça aqui no lugar, quanto essa daqui, ó, que já tá sequinha. Tá vendo que a cola fica transparente? No lugar pra vocês verem o resultado. Mas antes, gente, eu vou impermeabilizar essas peças com verniz spray. Eu vou passar o verniz spray de uso geral nessas peças aqui e vou aguardar secar pra poder dar o acabamento. É bem simples. É só balançar bem a lata e passar o spray. Olha como essa peça ficou linda, gente. Eu amei. Digno de loja, né? Olha que coisa mais linda. Lembrando, as cores você pode fazer conforme aí o seu Natal, tá? Aqui tá com verde e vermelho, então, porém, ficou essa cor. E eu estou apaixonada com o resultado. Ficou muito, muito bom. Melhor do que eu esperava. E essa peça, gente, o que dizer? Eu tô apaixonada. Ela ficou simplesmente maravilhosa. Eu resolvi colocar ela aqui, ó, na porta pra vocês verem. Se você não quer usar uma guirlanda, dá pra você usar esse jogo aqui, esse conjuntinho de estrelas. E o legal dessas estrelas, gente, você pode usar o ano inteiro, pendurada em qualquer cantinho aí pra decorar a sua casa. Olha só como ficou maravilhosa. Tô apaixonada, gente. De verdade. Tá linda demais. Amei o resultado. Ajudou a compor aqui a nossa decor de entrada, bem aqui na nossa sala, ó. Decoração de Natal. Ai, gente, ficou muito linda. Espero muito que vocês tenham gostado e que isso possa servir como inspiração pra vocês. Gente, vocês viram? Duas peças muito simples de fazer, tá? Porém, fica com cara de loja. Eu adorei. Pra mim, o preferido foi aí esse enfeite com as estrelas. Eu comprei as estrelas, como eu falei pra vocês, na loja Fazendo Artes, que fica aqui no Taboão da Serra, ali próximo à pracinha, naquela avenida Doutor José Maciel. E a palavrinha também, Feliz Natal, eu comprei por lá. O troquio de madeira a gente já tinha na minha casa aqui. Vocês podem até comprar lojas como Leroy e Melim, Madeireira, tudo vende. São peças simples que você fosse comprar, você pagaria aí um pouquinho caro, principalmente a gente tá no clima do Natal. Então, vale a pena você se esforçar um pouquinho, colocar a mão na massa e fazer os seus próprios enfeites de decoração de Natal. Mostrei pra vocês no vídeo anterior, decorando a minha casa, gente, praticamente 90% dos enfeites que eu uso hoje são feitos por mim. Depois eu vou fazer um tour completo pela decoração de Natal e eu vou mostrar todas as peças pra vocês aí, todas feitas no estilo Faça Você Mesmo. Então, vale super a pena. Se você ainda não me segue, clica aqui nesse botãozinho abaixo, começa a me seguir, compartilha o vídeo aí pra ajudar mais mulheres a decorar o seu lar gastando pouco. Um grande beijo pra vocês, até o meu próximo vídeo. Bora decorar cá, gente, Natal tá quase chegando, bora, bora!